Vamos aí, aqui está a panelinha, vamos fazer o recheio, então, primeiro vamos colocar uma xícara de leite, opa, xícara de leite, aqui, vamos colocar também uma colher de manteiga, uma colher de margarina, uma colher de margarina, tá aqui, isso mesmo, vamos colocar também, 3 colheres de achocolatada em pó, vamos pegar uma achocolatada em pó, vocês já viram o que eu faço, eu faço uma coisa bem legal, Vou pegar aqui, uma colher, duas colheres, 3 colheres, está tudo aí, de sopa mesmo, vamos colocar também, uma lata de leite condensado, Uma lata de leite condensado Vou colocar a lata de leite condensado, Vamos colocar aí, uma lata de leite condensado, isso, Beleza! E agora é isso aí, vamos misturar isso aqui, inicialmente, vamos misturar isso aqui, inicialmente, vamos misturar isso aqui, Vamos misturar com essa colher aqui mesmo, mas no fogo, tem mais um detalhe que eu vou colocar ainda, mas não agora, mas no fogo vai ser, vou deixar isso aqui bem absorvido, homogêneo mesmo, mas no fogo vai ser diferente, no fogo vou utilizar uma colher de madeira aqui, por aqui, Vamos misturar aqui e daqui a pouco a volta, uma colher de maisena também, de sopa de maisena, vamos continuar misturando, misturar até tudo ficar bem homogêneo, Bem tranquilo, bem tranquilo e daqui a pouco eu volto, e daí, olha como é que ela fica, fica esses pedacinhos brancos aqui, não é maisena, é a manteiga mesmo, aí você vai ter de ter uma paciência de ficar aqui, mexendo até da ponta, Então eu vou mexer aqui, até daqui a pouco, olha aí, todas aquelas coisinhas brancas já sumiram, e isso é muito legal, então vou continuar aqui e até daqui a pouco. E aí gente, já pegou aí o ponto que eu quero, não pode ficar mais duro que isso, porque ela vai endurecer um pouco, então olha só, que beleza de recheio, olha, que beleza hein, então agora vamos lá, até daqui a pouco. Olha o brilho que a manteiga faz dar. Um recheio fácil, simples, muito fácil, viu o procedimento, muito da hora, olha aí, que beleza. Então amigos, se vocês gostaram desse vídeo e querem mais vídeos como esse, deixem um joinha, se inscrevam, deixem o sino ligado, compartilhem, que vai fazer toda a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.